Pai, pai! Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Amadona esse Deus E morre Tá mais alto Mas não adoro pelo que ele faz Pena nos podens materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já você não dá em motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Já como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Amadona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz É menos podens materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Já você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu O Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Ele merece toda a glória A ele a glória A ele a honra E o louvor Seja dado um louvor A ele a glória A glória A glória Obrigado.